Bom dia gente boa, vamos chegando, vamos chegando, eu quero pensar num cara que gosta de pagode sou eu, essa música aqui do Ferrugem com Bruno Caridão ficou muito legal, o que é o vocalista aí do Sorriso Maroto. E aí, como é que tá começando a sua segunda-feira? Tudo bem? Torço pra que seja uma semana bem bacana aí pra você hein, fim de semana foi corrido, foi bacana, curtiu muito, legal, ótimo, espero que a sua semana seja bem corrida também no bom sentido, de repente, se é que há uma semana corrida no bom sentido, enfim. Mas que a sua semana seja bem bacana, vou fechar um bloco aqui, quero convidar você pra algumas festas que a 98 vai promover aí em setembro e também em outubro hein, lembra do dia da criança que aconteceu no ano passado, que foi um sucesso? Então vem aí novamente a segunda edição do dia de criança hein, com muitas brincadeiras, enfim. Vamos ter também a corrida, a pedestre aí em comemoração do aniversário da rádio. Bom, já já eu conto pra você, tô aqui olhando nessa tela que eu vou mandar um feliz aniversário aqui pra algumas pessoas, tô olhando nessa porque a música tá acabando. É assim, é correria, é bem bacana. Peraí rapidão. A sua manhã fica bem melhor na 98, a rádio do seu jeito. Ferrugem, Bruni Cardoso, é natural, fechando mais um bloco do nosso Bom Dia. Agora são 9h21, hoje segunda brava, 20 de agosto de 2018, tem muita gente fazendo aniversário, aliás, deixa eu abrir minha lista aqui, deixa eu mandar um feliz aniversário pra Grace Kelly Pereira. Mando também um feliz aniversário pra Viviane Sasso, parabéns Viviane, felicidades. O nosso amigo, colega de profissão Luiz Maltas, também de aniversário, parabéns Luizão, meu concorrente aqui de horário. O Carlos Homero Calizotti, também aniversariando, parabéns pra Daiane Cristina Ferreira, quem mais a Lidiane Lucinger, também completando idade nova. Mando também um feliz aniversário pra Priscila Silva, pro Jair Ramos, quem mais a Camila Fernanda Coate, a Carla Coate, também aniversariando. Parabéns pra Camila Nogueira, quem mais a Marcela Eduarda, enfim, pra todo mundo. É seu aniversário hoje também, felicidades que Deus continue te abençoando, que a cidade te traga muitas alegrias. Muitas conquistas. Você vai fazer aniversário até dia 26 de agosto, até domingão, dia 26? Liga pra gente, cadastre-se na promoção aniversariante da semana. 30 33 15 15 é o nosso telefone pra você interagir. Ou você ainda pode participar através do site da 98, 98fmiapucarana.com.br. Cadastre-se, boa sorte e deixe já um feliz aniversário também. Promoção aniversariante da semana, apoio Pão Quente. Avenida Curitiba na Barra Funda, encomendas é só ligar 3422 53 95. 3422 53 95, Pão Quente. Uma delícia de panificadora com a gente nessa promoção que é sensacional. Daqui a pouquinho tem muito mais aqui no Bom Dia. Sai daí não, ótima manhã. Pronto, agora sim, vamos bater um papo. Deixa eu bater um papo com você que está aqui junto com a gente na live. Ou você que não está na live, mas está assistindo esse vídeo em qualquer hora aí do dia. Até porque o vídeo fica aqui disponível. Quero convidar você para as festas aí que vai acontecer nesse próximo mês. e também em outubro. Olha só, começando com setembro. Logo no comecinho do mês de setembro, dia 6, na Sociedade Rural, vamos ter o Love Beats. Para quem curte aí um tuxo-tuxo, melhor da cena eletrônica, hein? Inclusive os ingressos estão à venda. Tem ingresso na Belo Vício, na Barberia Lobeca e aqui na 98fm, tá bom? A gente sempre recomenda para você, compra antecipado o seu ingresso. Você paga mais barato sempre. Você sabe que a cada momento que os ingressos vão sendo vendidos, o lote vai virando. Aí o preço também vai aumentando. Por isso que a gente recomenda para você, compre o seu ingresso com antecedência, tá ok? Você pode comprar o seu na Belo Vício, Barberia Lobeca e também na 98fm. O pessoal está preparando tudo assim, com todo carinho, para você curtir o melhor da cena eletrônica no dia 6 de setembro. Aí no dia 23 de setembro, no fim do mês, o programa Mundo Sonoro vai fazer uma festa aí. O pessoal do Mundo Sonoro, o Eric e a Rosiane, em comemoração ao aniversário aí do programa, tá ok? Vai acontecer no Boteco do Rubão e a festa vai começar a partir das 3 da tarde, hein? Dia 23 de setembro, o aniversário do programa Mundo Sonoro. Aí em outubro, vamos ter o aniversário 98fm, que vai ser sensacional. Olha só, vamos ter o Festival Food Truck, vamos ter também a Corrida Pedestra em comemoração aos 32 anos aqui da 98, em parceria juntamente com o pessoal lá do 30º Bimec. Eles também estão de aniversário comemorando os 60 anos, então vai ser uma comemoração dupla aí. É a Corrida Pedestra em comemoração aos 32 anos da Rádio 98 e aos 60 anos do 30º Bimec. E também vamos ter o Dia de Criança. Ano passado foi muito legal e esse ano vai ser melhor ainda. Esse ano vai ser sensacional o Dia de Criança. Vai acontecer lá no Lagoão. Vamos ter aí várias brincadeiras, brinquedos. Vai ser uma tarde aí, um dia de muita diversão aí pra criançada, hein? Pra criançada de todas as idades, hein? Vai ser sensacional. E vamos ter também aí a Cão Minhada. Você pode levar o seu animalzinho lá. Vai ser bem bacana. Dias 20 e 21 de outubro no Lagoão. Dia de Criança, Circuito Food Truck. Vamos ter a Corrida Pedestra em comemoração aí do aniversário da rádio e também do 30º Bimec. Enfim, vai ser bem legal, hein? Vem aí. Vários shows, vários eventos, vários momentos de diversão aí pra você estar ao nosso lado em setembro e também em outubro aqui em Apucarana. Mas, claro, fica ligado na 98 que a gente vai estar passando mais detalhes pra você a respeito de todos esses eventos. Inclusive, pro Love Beats aí dia 6 de setembro, durante a programação, a gente vai estar sorteando aí vários ingressos, hein? Deixa eu mandar um beijo pra Marta. Marta, dá um abração pra todos os apucaranenses e principalmente pros moradores da Vila Reis. Ela é de Santa Catarina, tá aqui acompanhando a nossa live, bacana. Deixa eu mandar também um bom dia pra Elisa Santos. Gostei do seu sobrenome, sobrenome de respeito. Enfim, obrigado sempre pela companhia, obrigado pela audiência, pelo carinho que você tem junto com a gente. E convido você a continuar ouvindo a nossa programação. Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, tem informação aqui no Bom Dia 98, sempre com muita música, informação, alegria. Daqui a pouquinho também tem Conexão 98, inclusive você já pode mandar a sua mensagem lá pro WhatsApp da rádio. 991-08-3315, 991-08-3315, beleza? Convido você a participar com a gente. Tô aqui no rádio agora, hein? Tu se cuida, que a sua semana seja a melhor de todas e que Deus te abençoe sempre. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.